Salve, salve pessoas, pessoal que acompanha aí meus projetos, pessoal aí que curte fazer elaborações para os projetos, amantes do Dye, do Faça Você Mesmo, hoje estou aí para mostrar para vocês a fabricação de um filtro UV, que é um filtro bem simples de fazer, bem barato, de que você não vai gastar nem aí, muito menos a metade do que você gastaria no industrializado e você vai ter aí uma eficiência tão boa, até melhor do que o filtro industrializado. A gente vê aí de várias formas, vários tamanhos, vários modelos, todos caros, e não tem por que custar tão caro um filtro que é uma peça muito fácil de você fazer, você praticamente não vai precisar de ferramenta nenhuma, conhecimento nenhum, se você conseguir rosquear uma peça na outra, você consegue fazer o teu filtro. Você usa basicamente aí as peças que você acha em materiais de construção, com exceção da lâmpada, que é um pouquinho mais complicado, né, mas aí você consegue comprar a lâmpada até pela internet, em qualquer lugar aí você vai achar, ou até mesmo em uma casa de lâmpadas especiais você acha, não é uma lâmpada difícil de achar. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o projeto que eu elaborei, que é bem simples, e conforme a necessidade, aí você pode estar adaptando, ou aumentando a capacidade, ou diminuindo, fazendo aí conforme a sua necessidade. O projeto não é, digamos assim, invenção minha, já é aí uma adaptação de alguns outros projetos que eu já vi a internet afora, alguns bons, alguns ruins, alguns possibilitam manutenção, outros não. Esse que eu vou fazer é bem simples, não exige muito ferramenta, você pode fazer manutenção, você pode tirar, colocar lâmpada, trocar lâmpada, sem precisar jogar todo o filtro fora, é bem simples de fazer, na sequência eu vou estar mostrando aí, passo a passo, e explicando como que você vai fazer, apesar de ser muito simples, não tem quase que auto-explicativo, vou estar até falando aí o valor das peças aí, ou seja, você não vai gastar metade do que você gastaria no filtro industrializado. Então bora lá! Então é isso aí, digamos aí que aqui em cima da mesa está aí a versão explodida do filtro, né, está aí, como eu disse para vocês, é só um jogo de rosca, né, é um jogo de rosca, um jogo de encaixe, você praticamente não vai precisar de nada de ferramentas para estar fazendo o seu filtro aí, né. No caso aqui eu vou estar usando uma lâmpada tubular de 8 watts, né, lembrando que o projeto tem que ser feito baseado no tamanho da lâmpada, né. Para esse tipo de lâmpada, eu vou usar tubulações de 1 polegada com redução para 3 quartos. Todas as tubulações que você está vendo, você quase que encontra em um simples material de construção, né, e a lâmpada você acha em uma casa especial de lâmpadas, já com reator, e talvez o que você tenha um pouquinho mais de dificuldade de ter uma peça-chave é essa peça aqui, ó, que chama prensa-cabos, essa peça. Talvez você ache aí em uma loja de elétrica, que é mais usada, mas não é uma coisa muito difícil de usar. Aqui no caso eu estou usando uma de alumínio, mas existem adições de nylon também, tá. E essa aqui é uma de 3 quartos. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, já que eu estou falando, vou falar dessas peças aqui, que essa peça chama prensa-cabos. No caso aqui eu estou usando uma para 3 quartos, tá, vou usar duas dessas peças. Custa R$4,50 cada peça dessas. Ele já vem com uma roelinha de retenção ali. E o importante, o mais importante talvez do filtro em todo, seja essa borracha, que vem no prensa-cabos. Reparem que essa borracha, ela encaixa na lâmpada, né, ela que vai fazer a vedação da lâmpada. Vai possibilitar aí que você faça a troca da lâmpada quando essa lâmpada queimar, ou fazer a simples manutenção do filtro, né. Você tirar sujeira ou alguma coisa, e ó, ela encaixa aqui no prensa-cabos. Vai o anelzinho aqui, essa roela por cima, e quanto você mais aperta, ou prensa-cabos, né, ela vai fechando. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai fechando, vai comprimindo a lâmpada, né, por isso que você não pode apertar demais também. E ela vai, aí, digamos assim, vedando todo o sistema do filtro, que é uma coisa bem bacana. Então, assim, prensa-cabos, peça praticamente fundamental na fabricação deste filtro. Ok, você vai usar dois prensa-cabos, R$4,50 cada um. Você vai usar, nesse caso aqui, dois T's roscáveis de uma polegada. Na verdade, se você quiser fazer um filtro maior, você pode aumentar também a milimetragem, né. Você acha aí de polegada, 3 quartos, 1 polegada e meia, duas, né. Mas o que é importante? Eu usei esse aqui de uma polegada por quê? Porque ele dá um espaço bacana aqui, ó, pra lâmpada, pra água circular entre a lâmpada e a parede do, do, da peça, né. Pra dar ali um espacinho bacana pra água circular, pra dar tempo de matar todas as bactérias aí que a lâmpada mata, né. Então, você vai usar os prensa-cabos, dois T's roscáveis de uma polegada, em média R$3,20 cada um custa, tá. Na ponta desse T, como o prensa-cabos tem uma rosca de 3 quartos e o T tem uma rosca de uma polegada, você vai usar uma bucha adaptadora. Essa bucha, ela tem uma rosca de 1 polegada por fora e 3 quartos por dentro. Então, o que acontece? Você vai rosquear ela no T-roscável e ela vai dar a rosca para o prensa-cabos, né. Se o prensa-cabos fosse maior, já fosse com rosca de 1 polegada, a lâmpada ia ficar muito solta aqui dentro do prensa-cabos. Então, por isso que tem que ter essa redução. Então, é uma peça a mais, uma coisa a mais para rosquear, uma coisa a mais para dar vazamento, mas infelizmente ela tem que ter ali, tá. Então, toquei o prensa-cabos, as duas buchas de redução, 1 polegada para 3 quartos, uma em cada ponta, né. Aqui, nessa outra ponta do T, eu vou usar aqui um adaptador de 1 polegada para 32 milímetros. Isso aqui é tubulação de esgoto e água fria, tá. Ele tem a rosca de 1 polegada aqui, que é a que eu rosquei no T-roscável. E tem aqui a outra boca soldável de 32 milímetros, né. Por que 32 milímetros? Porque também vai dar um espacinho legal ali para a lâmpada, né. Vai dar um espaço bacana para a lâmpada, para a água circular entre a parede dos canos, tá ok. Então, você vai usar duas buchas de redução, duas buchas adaptadoras de 1 polegada para 32 milímetros. Em média, aí, 45 centavos custa cada um, né. E vai usar um pedacinho de cano de 32 milímetros. Isso aqui não tem nem como contar o preço, porque, digamos que o metro do cano custe aí 2 reais, aqui você está usando 5 centímetros, isso aqui, digamos que, não tem nem como dizer o preço para vocês. Então, aqui ele só vai encaixar, tá. Encaixa um no outro, na hora de estar montando ali, eu vou estar explicando melhor para vocês. Aqui, no caso, é a entrada ou a saída da água, né. Tanto faz onde ela vai entrar, onde ela vai sair. Contanto que uma seja entrada e a outra seja saída, né. Então, aqui você vai usar, aqui vai ser a entrada da água. Suponhamos aqui, no caso, a entrada, né. Nessa parte, você pode rosquear o que mais lhe convém aí para o seu projeto. Pode ser uma bucha, pode ser uma luva, pode ser o que for. No meu caso aqui, o que eu vou estar usando? Mais uma bucha, de redução de 1 polegada para 3 quartos. E essa peça aqui, que é bem bacana, que é um adaptador, né, de 3 quartos para uma mangueira de 3 quartos também. De rosca 3 quartos, para uma mangueira de encaixe de medida 3 quartos. Então, o que que acontece? Aqui eu vou ter o encaixe de uma mangueira. Ele tem essas estrias aqui, ó. Que é bacana que a mangueira encaixa aqui e ela já não volta mais. Você nem precisa de abraçadeira nem nada para estar amarrando a mangueira nessa entrada da água. Tanto na entrada quanto na saída, você pode usar a mesma peça, né. Então, o que que vai acontecer? Vai rosquear aqui e vai ficar aqui a saída para a mangueira bem belezinha já, bem no esquema. Claro, agora vamos... Aqui a lâmpada, né, que eu estou usando uma tubular de 8 watts, né, que ela vai encaixar certinho ali. O reator para a lâmpada. O reator já vem com um esqueminha aqui para você fazer a ligação. Fio, cor de fio com cor de fio, ligação 110, 220, conforme a sua necessidade. Fita veda rosca, porque aqui tem várias peças roscáveis, né, e a fita veda rosca, além de evitar o vazamento, ela proporciona ali, digamos, uma rosca mais macia, né. Uma vez que essas peças de PVC, elas não rosqueiam muito bem. E aqui a tomadinha que vai, a tomadinha aqui na ponta da lâmpada, né, não tem segredo. Uma em cada lâmpada sai do reator. Se tiver necessidade, uma chave para apertar, para forçar as roscas. E no mais, é só um jogo de rosca mesmo. É só um jogo de rosquear tudo que você tem que... todas as peças aqui, ó. Eu vou rosquear mais ou menos, não vou chegar a fazer a montagem total, para não... Para, digamos assim, não deixar o vídeo muito comprido, né. Porque vocês sabem que eu falo pra caramba. E se eu ficar falando e montando aqui, vocês vão dormir aí e não vão terminar de assistir o vídeo. Então tá ok. Vamos rosquear aqui já para a entrada e saída. Então tá lá. A entrada e saída já rosqueou aqui no T, né. Na turma, a entrada e saída. Na extremidade aqui, vamos rosquear o adaptador, para fazer a redução para o prensa a carros, dos dois lados, né. Então tá lá. Vamos rosquear aqui o adaptador de uma polegada para 32. Ok, temos aí quase o filtro montado. Aqui é só a peça de cano que vai só encaixar. Não tem nem necessidade de passar cola nessa peça, tá. Porque ela é uma vez bem encaixada ali, bem cortada. Dá uma lixadinha na borda ali para ela entrar bem macia. Como é um sistema que não vai funcionar sob pressão, a água vai estar sempre fluindo. Dificilmente vai dar vazamento. Se quiser colar, cola. Na minha opinião, eu acho que não tem tanta necessidade. Então tá aí, ó. O importante desse, de todo esse sistema, todo esse corpo, do filtro, digamos assim, é que ele fique exatamente o tamanho da lâmpada. Tá, ele não pode ficar nem maior, nem melhor, nem maior, nem menor. Porque vai ficar, vai dificultar um pouco aí. Então tá, até aqui não tem segredo algum, né. O que acontece aqui, ó. Sempre lembrando de passar bastante velha rosca. Você vai rosquear o prensa-cabos no PVC, na bucha aqui, dos dois lados. Né. Então ok. Então o que que acontece? A lâmpada vai entrar aqui, ó. Entendeu? O detalhe deste prensa-cabos aqui, o bacana dele, não sei se vai dar pra ver, mas essa borda aqui dele, ela é cônica. Ela é bem cônica pra dentro. Que é onde encaixa essa borracha, que ela também é cônica. Então o que que acontece? Você encaixa a borracha aqui, e você consegue passar a lâmpada. Você já vê que a lâmpada, ela já, ela já não entra tão fácil assim, como ela entra na borracha. Aqui ela passa, ela passa bem, bem tranquilo. O simples fato de eu colocar aqui, ó, pelo fato do prensa-cabo ser cônico, a lâmpada já não entra tão fácil, ó. Eu já tenho que fazer um pouquinho de força pra ela entrar. Entendeu? Daí aqui, ó. Ó que bacana que ela faz ficar aqui, ó. Entendeu? A borracha ali, ela vai fazer a junção do prensa-cabos na lâmpada, né. Bem bacana ali, bem certinho. E aqui, aqui você vai colocar o anel que vem no prensa-cabos pra ajudar a prensar a lâmpada, tá. Vai ficar assim no caso. E daí aqui já coloca a rosca principal do prensa-cabos. Que daí, o que que acontece? Quanto mais você aperta, mais a borracha que tá ali vai, digamos assim, fechando na parede da lâmpada. Por isso que é importante você fazer essa borracha encaixar bem certinho ali no terminal de alumínio da lâmpada. Entendeu? Pra não forçar o vidro, obviamente, porque daí você vai quebrar o vidro. Então assim, quanto mais você apertar aqui, mais ele vai forçando e vai fechando a lâmpada. E o que que acontece? Ele prende a lâmpada e faz a vedação da lâmpada ao mesmo tempo. Tá? E ele vai ficar exatamente assim. Ali os terminais da lâmpada, você fazer a conexão, né. Fica aí tudo roscado. Claro que eu não vou montar certinho aqui só pra mostrar pra vocês. Senão vai demorar muito. E daí por que que é importante você deixar todo esse conjunto do mesmo tamanho? Porque nessa ponta, a outra parte da lâmpada, que no caso tá bem pra dentro aqui, tem que aparecer aqui, né. Ela tem que aparecer aqui pra você realizar o mesmo processo. Encaixa a borracha e aperta com o prensa-carmos. Tá? Isso aqui eu vou deixar de lado e vou mostrar um pouquinho. Já tá montado pra vocês. Que é isso aqui, ó. Pode ver como ele fica bem menor, né. E ele tá aqui. Eu já usei aqui pra prender o reator, né. Aqui, no caso, a saída de água tá pra um cano de 25 milímetros. Que é o que... O que é a minha necessidade no momento. E aqui, ó. Fica já os plugzinhos da lâmpada. Você pode ver que tá aqui o... O conector. É só conectar aqui, não tem segredo algum. Tá conectado. Tá conectado aqui o fio 110 volts. Só ligar na tomada e vai tá funcionando. Então, a água entra. Passa por toda essa tubulação que a lâmpada vai estar acesa e sai. Lembrando que essa lâmpada, ela emite, digamos assim, uma luz danosa pra tanto nossos olhos quanto a nossa pele, né. Então, se você for trabalhar com essa lâmpada acesa, esteja aí, de preferência, na verdade, nem acender essa lâmpada, assim, digamos, nem ficar exposto a essa lâmpada, né. Com ela dentro do cano aqui, tudo bem. Mas nunca dá uma de espertão e dá uma olhadinha aqui dentro do cano, porque é bem perigoso que você pode causar um dano aí pra sua visão. Um dano sério. Isso não é brincadeira não, moçada. Então, tá aqui, ó. O fio já montado. Uma coisa bem simples, bem fácil de fazer, né. E aqui eu vou estar mostrando pra vocês que é bem possível você fazer a manutenção, igual eu tinha falado, ó. Aqui tá o prensar cabos, do jeito que eu tinha montado, ó. E aqui... Deixa eu usar a chave aqui, porque eu apertei já. Né, ó. Soltou. Né. Ó. Soltou. Olha como é que tá o terminal ali da lâmpada. Né. Ó, a borracha fazendo a vedação. Pra você tirar a lâmpada é bom soltar os dois lados, né. Tá aí, ó. Aqui tá solta a lâmpada, né. Só tem cuidado na hora de tirar, porque queira ou não queira é vidro, né. Pode danificar aí, pode... Se você forçar demais pode tirar, quebrar a lâmpada. Mas é só forçar aqui. E, ó. Já começa a sair, ó. Tirar aqui com cuidado, porque é a lâmpada. Ó. Saiu a borracha. Ela tá presa só por esse lado agora. Só tá na pressão dessa borracha. Vamos ver se eu consigo tirar por aqui, sim. Ó. Forçando aqui na mesa. Então tá lá, ó. Saiu a lâmpada inteira. Fica aí o espaço pra você fazer a manutenção. Jogar uma água ali. Tirar a sujeira que queira porventura ficar ali dentro, né. Tá aí, ó. Fez a limpeza. Tirou a sujeira. Coloca a lâmpada de novo, né. Com cuidado pra ela encaixar bem certinho aqui na borracha, ó. Encaixou de um lado. Coloca a borracha no outro. Tá aí, encaixou. Um anelzinho, arruela. Conseguiu de um lado. Mosqueou do outro. Conectou. Ligou na tomada e boa. Já era. Tá aí. Filtro V. Fácil de fazer. Material bem facinho de você achar. E qualquer material de construção. A lâmpada, se você não achar aí na sua cidade, você pode comprar do Invernet. Que está bem barato. Sai menos do que a metade do preço com o filtro industrializado. E não deixa nada a desejar. Se você quiser, por uma questão estética. Dá pra pintar, dá pra fazer o que for. Eu acho desnecessário. Porque isso aí está sempre escondido dentro do móvel. Dentro de algum lugar. Então eu acho... Prefiro não perder meu tempo fazendo esse tipo de coisa. Então tá aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Mais esse vídeo meu. Quem quiser me adicionar no Facebook. Lá, desde que não seja parecia muito saco, pode adicionar. Quem quiser, só me procurar nas... Nas salas aí de D.A. E de Faça Você Mesmo. De todos os fóruns aí que... Vou estar sempre por lá. Um grande abraço a todos. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E aí